O Rarsoft está de volta e para interagir com a gente, você já sabe, é fácil, www.hstv.com.br E lá no nosso site, além das notícias, que são muitas, tem as edições dos programas anteriores, tem o podcast, que também é bacana, a agenda, os downloads, os webgames e você pode deixar as suas dúvidas no Help e conferir todas as respostas lá no mural, é demais, vale a pena. E agora chegou o momento de falarmos de game da semana e quem fala disso sempre é o expert no assunto aqui, o sabichão em games, Anderson Cardoso, fala aí Anderson. Então a gente vai apresentar o Rush, ele é um jogo de estratégia, não tem uns quadrados que tem que rebater nas paredes para chegar em determinados objetivos, é diferente, meio maluco assim. Não tem nada a ver com a banda, com a banda Rush. Não, não é da banda Rush, que por sinal tu adora e que o Ciro é irmão do... Como é que é lá o vocalista? Ed Lee. Ed Lee, né? É, é só botar um cabelinho no Ciro ali e já vai aparecer aqui o vocalista, o baixista do Rush. Confira aí, não tem nada a ver com a banda, mas é um game, né? Confira aí. Leve os cubos até suas molduras neste game 3D viciante. Rush é um game estilo puzzle, desenvolvido em 3D, com gráficos que agradam até mesmo os jogadores mais exigentes. O objetivo é levar os cubos até suas respectivas molduras, separando-os por cor, sem deixar que as peças se choquem no meio do caminho. Se você procura por games em 3D, com gráficos detalhados e cenários interativos, o Rush pode ser perfeito. O jogo se passa em ambientes modernos, que dão uma visão de 360 graus ao usuário. Este é um game bem simples de entender e jogar, porém, a cada fase um novo desafio é apresentado e conforme você avança no jogo, a dificuldade também vai aumentando. Quando a brincadeira começa, uma plataforma é apresentada. Em algum ponto deste espaço, um cubo colorido salta e segue seu trajeto em linha reta. Entretanto, se nada for feito, ele pode cair da plataforma. O seu objetivo é fazer com que ele vá de encontro com a moldura que tem a mesma cor. Esta moldura funciona como um tipo de portal, que leva o cubo para outra dimensão. Você pode controlar os movimentos da peça para que ela vá de encontro ao seu objetivo. Para isso, você só precisa estar atento às ferramentas que lhe são apresentadas a cada etapa. Se forem flechas, elas indicarão o caminho dos cubos. Caso seja um sinal de pare, ela indica que haverá uma pausa no trajeto e assim por diante. Basta clicar no local onde deseja que o sinal se posicione para que ele passe a integrar a plataforma. A cada tentativa desperdiçada, um ponto é perdido. Por isso, observe bem o trajeto do cubo e as direções que ele pode tomar. Planeje bem suas ações e, quando tiver certeza, posicione o símbolo e selecione o sinal semelhante a letra V, que se encontra no lado superior esquerdo da tela. Lembre-se de que conforme você chega a novas fases, outras cores podem ser introduzidas à partida, fazendo com que seja ainda mais necessário prestar atenção a cada passo. Caso as peças se choquem, você deve começar esta mesma etapa do zero. Em alguns momentos, o game apresenta obstáculos para os objetos. Por isso, você deve prestar atenção ao posicionar os sinais, já que pequenas paredes podem interromper o trajeto e até lançar as peças para fora do tabuleiro. Algumas dicas. Sempre que se choca com um obstáculo, o cubo tenta virar para o lado direito. Se for impossível continuar o caminho, ele vai novamente tentar virar para a direita até encontrar a saída. Se quiser apagar todos os sinais selecionados, basta apertar a tecla Delete. Para navegar pelo cenário, você só precisa clicar com o botão direito do mouse e arrastá-lo. Se preferir, use as setas do teclado. Preste atenção às demais dicas que o jogo dá no intervalo entre fases. Elas podem ajudar a obter melhores resultados em um tempo menor. Rush é um game muito legal e que pode garantir horas de diversão. Sua interface gráfica é muito agradável e as imagens 3D tornam o jogo ainda mais atraente. Seu maior problema é que, justamente por sua alta qualidade gráfica, o jogo pode ficar lento em alguns momentos, podendo até levar ao travamento do sistema. Após algum tempo, pode ser que ele se torne cansativo, principalmente pelo nível de dificuldade que deixa a desejar, fazendo com que se torne muito fácil avançar, principalmente nas primeiras fases. Valeu pelo game de hoje, Anderson. Tá? Beleza? Obrigado, tá? Senão ele fica chateado. E é, então hoje eu quero aproveitar para dar uma dica para o pessoal de casa, para quem curte game, né? É o HardSoft Games. Através dele é que a galera vai receber diariamente no celular as dicas mais quentes do mundo dos games. É muito bacana, né? Para mais informações, basta acessar o site www.hstv.com.br e ler o banner do HardSoft Games. Legal, é isso aí. Bom, participe e receba as melhores notícias sobre games por SMS. E agora o HardSoft foi para um rápido intervalo, mas já volta. E agora o HardSoft é um rápido intervalo, mas já volta.